Acordei Por alguém que se deitou No calor da minha cama E de noite me deixou Pensando em ti Adormeci Mas acordei Reconheci Porque te perdi E então chorei Mesmo a dormir Dormei sem ti O teu calor E o teu carinho No nosso anilho Oh meu amor Acordei como quinhão O amor que bate a porta Fui abrir lá fora a chave Não há ninguém Noite morta Acordei como quem chora Por alguém que já morreu Neste quarto Neste quarto onde mora Um fantasma Que sou eu Pensando em ti Adormeci Mas acordei Reconheci Reconheci Porque te perdi E então chorei Mesmo a dormir Joguei sem ti O teu calor E o teu carinho E o teu carinho No nosso anilho Oh meu amor Acordei Acordei Mas não te vi Nem sequer o teu retrato Acordei A cabeça eira Sorri Na solidão Do meu quarto Acordei como quem chama Por alguém que se deitou No calor No calor No calor da minha cama E de noite Me deixou Pensando em ti Adormeci Mas acordei Reconheci Que te perdi E então chorei Mesmo a dormir Joguei sem ti O teu calor E o teu carinho Do nosso anilho Oh meu amor Mesmo a dormir Mesmo a dormir Mesmo a dormir Joguei sem ti O teu calor E o teu carinho Do nosso anilho Oh meu amor